Esse é o Madelão das ruinhas, sucesso com a mulherada É o DJ Bruno Prado O Mágico dos Bichos Esse é o DJ Gustavo Davi Escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó Escravos do pó, cheiravam sem parar Pumão, cheirão, cheiro até pancar Xixeiros com xixeiros, ficam doido pra galar Xixeiros com xixeiros, ficam doido pra galar Eu vou tacar, o pau nessa cadela eu vou botar O pau nessa cadela eu vou botar É o DJ Bruno Prado Senta no bugalú Senta no bugalú Senta no bugalú E aí E aí e aí E aí Pega no meu, senta no meu, pega no meu, senta no meu, pega no meu, senta no meu, senta no meu, senta no meu Mulher não gosta de fofoca, mulher de verdade gosta mesmo é de... Ocalu, ocalu, mulher não gosta de fofoca, escravos do pó Esclavos do pó, esclavos do pó Esclavos do pó, cheiravam sem parar No mão, cheirão, cheiro até pancar Xixeiros com xixeiros ficam doidos pra danar Xixeiros com xixeiros ficam doidos pra danar Eu vou tacar, o pau nessa cadela eu vou botar O pau nessa cadela eu vou botar É o que vem pro nosso trato Senta no bugalú Senta no bugalú Esclavos do pó, esclavos do pó Pega no meu Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de... Pega no meu Pega no meu Mulher não gosta de fofoca Obrigado.